A Paz Desejada Vivemos num mundo cheio de mágoa, ódio, rancor e ressentimento. Há guerras por todos os lados. Todos estão em busca de paz. Para muitos, a paz desejada pode ser definida quando tudo está sob controle. Assim, quando as circunstâncias incontroláveis aparecem, por exemplo, um trânsito pesado, um bebê que não vem, uma restituição do imposto de renda que não chega, quando não se vê mudanças no conge, no filho, no patrão, no governo, etc., a paz vai embora. Para outros, a paz desejada significa a ausência de problemas. Assim, quando se depara com problemas inexplicáveis, quando se percebe que a vida nem sempre é justa, não pode ser entendida e nem acaba com o final feliz, o que resta no final é tristeza, ansiedade, frustração e muitas perguntas sem respostas. Por causa de tudo isso, é preciso, então, cultivar uma paz interna, que não depende de circunstâncias, pessoas ou problemas. Jesus afirmou em João 14, 27, Deus oferece em Jesus a paz desejada. Ela não é algo que você mereça, trabalhe para obter ou implora a Deus. Ela é um presente que Deus lhe dá quando você recebe a Jesus como seu Senhor e Salvador. A paz desejada não tem nada a ver com ter mais. Ela não vem pela busca em ser alguém nessa vida ou em circunstâncias favoráveis. A paz desejada é um presente de Deus e você a recebe dele para lidar com as realidades da sua vida, sejam boas ou ruins. A paz desejada descansa no fato de que Deus nos ama e, por causa do seu amor, nos mantemos seguros, independentemente das circunstâncias. A paz desejada está disponível hoje a você. Creia em Jesus, o príncipe da paz, e a receba dele agora.